agora dando início mais um tutorial para vocês vai ser como você fazer um recovery no seu asa américa s1007 Plus é Plus é normal não tá s1007 mais como vocês estão vendo aí para isso vocês devem comprar um kit tá é melhor um kit que a mim não dá para esse ou outros aparelhos seu o kit é cabo recovery RS232 é DB9 USB mais cabo DB9 P2 mais cabo DB9 P1 será no meu caso eu comprei eu até cortei essa parte aqui ó não ele não vem certinho para você fazer o recovery não dá certo esse cabo P1 que vem aqui ó ele é fino não dá nesse aqui pelo menos esse modelo não dá entendeu aqui ó ó não dá então é desse tipo aqui que dá rr232 é aqui tá vp2 sim perda onde liga a fonte vou explicar com vocês como é que eu fiz cortei esse aqui que não adiantou nada né a ligação aqui dentro tá errado esse outro cabo que eu vou mostrar é parecido com esse aqui tá igualzinho mas só que isso aqui vai ser uma p2 esse aqui é fininho não dá então vai ser igualzinho isso aqui eu desmontei ele para mostrar a vocês vai ser igualzinho isso aqui tá então vamos lá você vai gastar se comprar esse cabo sabe que a maioria do computador não tem r aquela entrada de rr232 né você vai comprar desta aqui ó com sb isso aqui você vai ligar no computador isso aqui você vai ligar no computador usb no computador essa outra parte na hora que eu vou mostrar agora eu abri aqui para mostrar a vocês essa aqui ela veio ela já veio certinha lá para mostrar aí de perto ela veio certinha eu apenas abri para mostrar a vocês como é que é esse lado aqui que não veio então eu cortei aqui ó eu vi errado então vou mostrar a vocês detalhadamente aí para vocês fazerem certinho aí tá legal tem até um desenho aqui veja aqui eu vou mostrar um diagrama do desenho aqui para vocês entenderem esse símbolo aqui representa a peça na mesma posição que está aí tá essa peça aqui vocês só vão ligar naquela parte de cima maior que tem 5 pinos isso aqui ó 5 pinos e aqui é um P2 ele tem... você vai ligar em 3 lugares apenas você vai gastar 3 fios tá então vamos aqui no diagrama que vocês entenderem esse P2 aqui ele tem uma parte maior embaixo aqui você viu terra né tá vendo aqui é maior aqui embaixo aqui maior aí você vai ligar um fio nele no caso eu tô ligando o fio da cor amarelo pode ser qualquer cor mas você vai ter que bater assim desse jeito aqui ó esse que você ligar lá embaixo esse prungue maior aqui tem uma parte maior que é o negativo você vai ligar aqui ó fio da mesma cor você vai ligar no último tá no último daquelas carreira que tem 5 pinos a de baixo tem 4 somente vai ligar ali de cima ligar no último pino então ela tá nessa posição assim ó ó essa posição aqui ó os pinos tem 5 pinos 5 ponta tá em cima embaixo tem 4 você vai ligar no último você pode ver o amarelo tá aqui e o amarelo tá aqui embaixo ó ligado embaixo essa maior aqui ó então vamos lá então nessa maior aqui de baixo você vai ligar mesma cor no último pino pino 5 e essa da esquerda aqui ó vai tá assim ó tá vendo vai tá assim ó 3 de baixo é maior um lado e um do outro então nessa primeira aqui de cima tá o prungue branco no meu caso aqui você vai ligar no terceiro e dessa primeira da direita aqui ó no meu caso é o fio marrom você vai ligar no segundo deixa eu deixar parado pra vocês entenderem você o segundo pino aqui meu tal fio marrom no primeiro aqui de cima o terceiro pino meu é fio branco tá no tá no primeiro da esquerda de cima e o pino 5 aqui final amarelo tá no de baixo aqui tá vendo mostrar aqui ó desse jeito aqui ó tentar botar o patrão na frente pra dar um foco dá uma parada aqui dá uma parada aqui e veja aí que tá se ela foca legal aí tá vendo aí veja aí ó dá um giro aí pra vocês verem aí eu vi em vídeo aí não explicou direitinho mostrando assim agora agora essa aqui você vai ligar no receptor aqui ó é a piada fonte tá pra tacar aquela pecinha aqui eu tirei pra só mostrar pra vocês essa outra parte aqui você vai ligar aqui ó essa outra aqui ó tá vendo que do lado é USB e do lado é é R232 macho aqui ó esse aqui é fêmea vocês vão ligar aqui vem com os parafusos de apertar aqui mas nem gasta esse lado aqui você vai ligar no computador eu tô usando Windows 10 quando a gente conecta isso aqui você esteja na internet que quando você conectar isso aqui vai atualizar o drive aqui entendeu? na hora que é a primeira vez que você conectar esteja na internet só pra atualizar esse drive aqui está lá não gasta ceder nem nada tá e quando acabar de instalar isso aqui o seu computador vai mostrar qual é qual porta de serviço que está tá aqui ó no serviço administrativo no meu tá na porta 3 mas pode mudar de porta vou conectar o computador agora vou ligar aqui pode vir lá na porta administrativa vou ver se eu mostro aqui porta de serviços tá na porta 3 tá na porta 3 aqui tá dizendo que é 4 né é que cada vez que conecta pode mudar aí aí você conectou lá vou mostrar agora o carregador tá esse carregador aqui ó você vai usar o carregador do S1007 normal o S1007 não tem do Prus tá e com uma atualização atual do Prus aí tem que ser do S1007 pode ser que abaixo do vídeo eu vou armazenar essa no site aí você vai achar essa aqui que é o carregador e atualização mas se mais pra frente tiver atualização nova você usa a nova não usa essa aqui não tá você vai abrir o carregador você vai abrir o carregador através do índice você diz senta marque a porta aí diz que a porta é 4 né 1, 2, 3, 4 apesar que ele funcionou com 3 comigo você vai aqui clicar em Open vai na atualização do seu S1007 Plus atual tá você vai clicar em Start mas você vai ficar preparado para ligar o receptor pegar a fonte aqui ó eu vou lá clicar em Start clicar em Start aqui ó vou ligar agora no receptor se não der certo é porque eu vou mostrar aqui começou é demorado tá ah e vai ter escrito aqui desse jeito aqui ó é srstig update e formação sucesso vai ficar piscando e vai correr uma faixa azul veja aí é normal ficar piscando tá se não der certo é provável que a porta que você botou é errado você torna desliga o receptor da energia liga de novo bota a porta abre o programa bota a porta você desligar o USB não só desligar o receptor coloca a porta então você usa atualização atual tá legal ou seja você vai usar aquele ali ó carregador aliás S1007 normal você vai usar você vai usar o carregador do S1007 normal tá que o S1007 Plus não tem e atualização do S1007 Plus tá vendo lá mais obrigado você que tá vendo esse vídeo aí tá legal é melhor você comprar o kit inteiro tá vai vir com essa mais fina aqui ó não dá nele tá a outra que eu tô usando ali é igual essa aqui só que esse P2 aqui é mais grosso cadê? tá aqui a tela do receptor de vez em quando vai dar uma piscada tá vou mostrar pra vocês dar uma piscada aí que vê viu? é normal tá recovery S1007 Plus esse Sprug de de fone de de microfone de fone de ouvido dá tá tá vendo? isso aqui ó mas se você comprar aquela pecinha não vinha apropriado basta você cortar o era um pouquinho antes aqui ó corta um pouquinho antes aqui e mude esse fio de acordo com o que eu expliquei aí tá então eu comecei era 9h42 comecei a fazer esse recovery aí aí depois no final vou falar a hora aí você calcule quando gastou aí acredito que seja uns 25 minutos que gasta recuperar ele então aquela pastinha ali vou tentar zipar ela e colocar no site pra você baixar tá? talvez no Google no site do Google eu vou mostrar pra vocês o kit que eu comprei só tá em torno de 69 reais o kit que dá pra você fazer o recovery do S1001 S1005, S2005 e esse S1007 aí que eu tive que fazer uma mudança que não veio certinho do jeito que eu queria não tive que soldar essa peça pelo menos a do P2 essa aqui do P2 eu tive que soldar que não veio certinho eu tentava fazer o recovery só a luz vermelha que acendia não aconteceu mais nada então vou mostrar o kit aqui pra vocês o kit que eu comprei foi esse aí ó tá vendo? pausa o vídeo aí pra vocês verem tá? esse kit aí ó não gasta pra dar o CD não tá? ele veio com o CD como eu falei eu estou usando o Windows 10 assim que você conectar esse plug aqui ó ele vai instalar automaticamente se você estiver na internet tá? na internet ele vai instalar automaticamente não precisa instalar CD nem nada tá? claro pra você fazer o recovery se você tá na internet não o meu tá até desconectado aqui ó tá vendo? não tá na internet aí 60 ele vai diminuindo tá? 60 ele vai diminuindo tá? acompanha de novo o desenho aí ó tá vendo? aquele pino de baixo o terra aquela do P2 aquela peça maior ela mais compridinha ela mais compridinha que essa aqui mais compridinha você vai ligar um fio e da mesma cor no meu caso eu liguei com o amarelo não importa a cor do seu fio aí não tá? eu liguei da cor amarelo e ela tá ligada lá no 5 no último pino 5 e aquela da esquerda lá ó fica assim ó né? aqui é da esquerda aqui é o terra e essa aqui da direita em cima então aquela da esquerda lá da esquerda aquela cor branca tá vendo? cor branca lá da esquerda você vai ligar no pino 2 e o marrom que é o pino da direita do P2 da direita em cima tá vendo? marrom você vai ligar no pino 2 do RR232 aqui fácil né? então quando eu comprei essa peça aqui veio soldada certinho veio errada aqui não acontecia nada tentava usar recorde não via nada tô mostrando aí porque no outro vídeo o cara não mostrou esse direito de perto aí tem que ser um adivinho pra saber pera atenção aí ó tá vendo? eu quero que você veja o meu vídeo e faça certinho e comente aí tá legal? você testa a peça antes tá? tem a outra que é fininha tem a outra que é fininha se você for comprar não compra dessa fininha aqui não tá? essa aqui vem no kit mas deve dar pra outro tipo de receptor mas essa aqui não dá tá? ela é mais grossinha um pouco tô mostrando parada aí de montão pra você não se enrolar aí que eu vi vídeo aí que não explicou direito desse jeito aí ó se você não for comprar essa pecinha você pega a peça aqui e vem você corta aqui ó aí você descapa o fio só vai inverter os fios você usa um um negócio pra medidor de teste aí mede qual com o fio que pertence ao lado aí tá? eu uso uma lampinha uma lampinha com pilha e vê aonde que é quem aqui isso aqui é lacrado não dá pra você tirar tá vendo aqui? é lacrado ó como eu tinha um outro pino aqui eu cortei fora e botei o outro soldei o outro mas não é necessidade de você jogar fora não só você inverter os fios só apenas desse lado aqui ó que vê errado isso se o seu não vier certinho né? depois as pessoas o cara que vende olhar essa dica aí ele pode pegar e fazer certo né? tá em 44% é demorado tá? 43% como falei vou tentar colocar abaixo do vídeo esse carregador do S1007 mas se por acaso você pode ir lá no site da site da sua marca aí e buscar o você vai lá clica em na parte da atualização vai lá no S1007 S1007 normal tá? clica lá e vai ter esse carregador lá não tem do Plus você usa isso aí e depois vai no S1007 Plus baixa atualização atual ou seja porque não tem o carregador ainda do S1007 Plus mas o do S1007 dá pra ele igual vocês estão vendo aí eu estou fazendo o recovery dele mostrar aqui que é S1007 Plus mesmo lá mais tá vendo? quando zerar ali ele vai é limpar o fresh e atualizar tá? atualização atual é de fevereiro né? dia dia 6 de fevereiro quando você for fazer isso faz da atual aí tá? precisa usar essa não é você não precisa esperar o seu receptor ele entrar em boot é pra você fazer isso senão faz um teste com o seu aí que aí quando você precisar de fazer um recovery você vai ter uma moleza aí tá? vai gastar apenas esse cabo aí o RR232 do outro lado é USB porque a maioria dos computadores não tem RR232 atrás dele né? eu não tenho e esse essa pecinha aqui ó do outro lado aqui ó que é a fêmea do RR232 aqui é a fêmea esse aqui é o macho e aqui o plug P2 fácil né? aproveitando agradecer aí os 90 mil inscritos desse canal tá? se você quer um review como atualiza esse S1009 Plus ativa aí SKS você veja o outro canal meu tá? está aí 27% e abaixando tá? a cor do fio não tem nada a ver se você usar o fio 3 3 fios de cores de outras cores aí não tem nada a ver você vai usar o mesmo procedimento aí tá? pode ser amarela vermelha verde não importa você vai usar o mesmo procedimento aí aqui bater do um lado você vai bater do outro na mesma sequência que eu mostrei no vídeo tá? 26% quando você fazer esse processo aí aconteceram você desativar antivírus não ficar na internet para ficar só para nada estrapalhar ali o processo de recovery tá? só um antivírus começa a escanear ali mas pode estrapalhar né? está aí 21% está aí 21% 20% agora está aí 1% mas lembrando que não terminou ainda vai ter uma mudança aí vai demorar um pouco ainda veja aí veja aí estou mostrando como você vai ver essa mudança acontecendo aí tá? veja aí se ficou grande esse vídeo aí mas com a prestação você vai ver somente este vídeo e mais nenhum vídeo você vai buscar no YouTube mais tá? agora vai limpar o Fresh na minha opinião não vai gastar você fazer a nova busca não tá? se você usar a última atualização não vou fazer corte agora não para você ver como fica certinho aí tá? está limpando o Fresh e atualizando obrigado a você que está vendo esse vídeo inteirinho aí tá? aquela parte que eu mostrei ali você para dá uma pausa na tela para fazer certinho aí tá? e se a sua peça não vinha ela não vier certinha só o dado que nem a minha tá? a minha não veio certinha você só finaliza na hora que ele dá um reboot e entrar o... apareceu os canais ali tá? não vou fazer corte agora eu comecei a fazer isso aí era 9 e 42 são 10 e 8 agora ele começou a atualizar de novo tá dando reboot já terminou tá? aquela faixa lá em cima vocês viram que já apagou? tá vendo? você pode ir lá clicar em exit tá? vou fazer agora vou lá clicar em exit e fechar fechar tudo pronto aí já iniciou aí você pode ir atrás de ligar ele aqui tá? pode ir aqui atrás de ligar ele desconectar isso aqui pronto ligar a energia agora pronto já foi dada o recovery do seu S1007 Plus não gasta nem fazer busca de canal não então nem atualizar de novo se você usou a última atualização tá? obrigado a você que acabou de ver esse vídeo aí obrigado aos outros 90 mil inscritos aí tá? tchau até o próximo valeu aí por ver tá? tchau tchau